Bom dia, boa tarde, boa noite, Pontezin Atom, esse Atom, Pontezin Atom, né, até às vezes eu esqueço, Pontezin Atom e mais um voo, pegou satélite, pegou sete satélites bem rápido, já liberou o tech-off permitido, subo o drone, o One Point já está configurado, já pegou nove satélites, eu subo o drone, né, e taca para frente, que você estabilizar no drone um pouco, está ventando, tá gente, está ventando um pouco, retorno da altitude dez metros, dez satélites, treze satélites, pegue satélite, hoje está muito nubrado, né, carregado, pega satélite muito rápido, dezesseis satélites, vinte e oito metros de altitude inicialmente, olha aí nas configurações, pode chegar, esse drone pode chegar até oitocentos metros de altura, lembrando que a legislação brasileira para voo profissional é até cento e vinte metros. algumas vezes, vamos mudando o balanço de branco para melhorar um pouquinho a cor, olha aí, para ficar a cor, ficar mais viva, alguns vídeos que eu faço, é isso que eu mexo, gente, o pessoal perguntou aqui como eu mexo, eu mexo no white balance, para ficar as cores um pouquinho mais mais vivas durante a filmagem, é só qualquer coisa que eu faço, deixo tudo no automático. Como eu estava falando, né, a não ser que você tenha um obstáculo grande, um morro, alguma coisa para justificar seu aumento de altitude, né, de altura, o restante é cento e vinte metros. Às vezes eu já voei cento e sessenta, cento e setenta, cento e oitenta, mas no local que o drone estava, estava mais ou menos dessa altura que eu estou, a vinte e trinta metros do solo, para não colidir, né, com torre ou com prédio, né, eu estava na altitude naquele local. À medida que o drone vai voltando, né, que eu vou baixando a altitude, né, mas vamos tocando em frente. Pessoal, procura se o Ponte Zinc é um drone bom de sinal. Pessoal, creio eu, que após os drones da DJI e da hotel, é o drone, tá, gente? É o drone, esses outros mini drones não chegam nem perto. Quais são os outros drones? Você fala, eu não ponho nem na conta, né, outro drone também, não é que, eu não vou adoçar o, que nem os vendedores adoçam, não, é bacana, ele é bom, não, o C-Fly, ele é ruim de sinal, o mini na cidade, não se enganem, o Hudson, também é outro drone, também meia boca, os mini drones da Hudson, você pode ver que dificilmente você vê uma pessoa fazer um long range com esses drones, a não ser que usa defretor, que usa não sei o que, né, usa um punhado de estratégia pro drone longe, ou então sobe muito alto, o drone conseguiu um pouquinho, um pouquinho melhorar um pouco seu desempenho. Lembrando que eu estou a vinte e oito metros. Já passei dos dois KM, vento forte lateral, gente, no radarzinho do lado esquerdo, tá afirmando que está vento lateral nível quatro, né, então tá trinta, trinta, trinta e cinco, de trinta quilômetros por hora, lateralmente contra o drone, vamos tocando em frente, aí o vento novo, é rajada, tá gente, quando dá o alerta, é porque o drone está passando por rajadas, aí ó, alerta de novo, nível quatro, vamos tocando em frente, dois mil e quinhentos metros, tranquilamente, tá gente, isso é um long range, tá, long range eu já fiz com esse drone, já foi a cinco quilômetros, já foi a seis quilômetros, né, então os senhores já viram que esse drone é tranquilo, ó, estou mais baixo do que esse prédio do lado direito, gente, só para vocês terem uma ideia. Olha aí, parei o drone, focando aí na, nessa loja, vermelho aí embaixo, prédio grande, é o supermercado Pérola, e essa loja, né, na esquina aí, é Universal Doces, atacadíssima, de doces aqui da cidade de Anápolis, nessa esquina aí, uma boa tarde para você, Fabiano, Paulinho, meus amigos que estão nessa loja, nós vamos tocando em frente, três quilômetros, dá o retorno para bateria baixa, sessenta e sete por cento, deu retorno para bateria baixa, né, aí eu cancelo, e vou tocando em frente, vamos tocando em frente, nesse momento, eu começo a fazer uma, 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 uma brincadeira, gente, parte, o drone começa a ter as rajadas lateralmente, né, e eu estou a vinte e oito metros, vamos tocando em frente, nesse momento, gente, eu começo a baixar o drone, baixo para vinte metros, vamos ver se ele perde o sinal, vinte metros, minha gente, repare meu apontamento no radarzinho do lado esquerdo, isso é muito importante, drone muito bem apontado, vocês podem ver que eu estou passando em frente, nos telhados, olha, grande estrutura metálica, se fosse outros drones de outras marcas, gente, poderia até perder o drone, o drone simplesmente da Flyway, da interferência magnética, principalmente os drones da FIMI, da Hubsa também, os mini drones, né, drone problemático, usar a C-Five nem põe na conta, 4 quilômetros, eu giro o drone manualmente, estou a vinte metros de altura, opa, passou uns bichos aí na tela aí, uma coisa que eu falo, gente, sobre o ataque de aves, as aves atacam os drones se você ficar parado, tá, se você ficar parado, as aves atacam, se você ficar em movimento, dificilmente o seu drone vai ser derrubado por uma ave, agora, se você para, é como se fosse um desafio, né, para a ave, ou então é invasão de território, então, quando você não para, continua em frente, dificilmente um drone é atacado por, por aves nesse, dessa forma, vamos tocando em frente, eu fui para um lado da avenida, estou voltando pelo outro, tá, estou muito baixo, tá, gente, vinte metros, vocês podem ver que eu fui a vinte e oito, voltei a, estou voltando a vinte metros, que o sinal do drone está super forte, sem problema algum, o vento lateral continua, mas não interfere no drone, a velocidade do drone se manter a dez metros por segundo, gente, nessa época de imposto alto, de importação que vai se tornar cara ou dobro, não é bom ficar arriscando em drone bomba não, tá, nos famosos drone bom e barato, eu pessoalmente, eu não apostaria nesses drones bom e barato, são as verdadeiras bombas, é quando estava fácil a importação, o preço até razoável, não estava, não estava barato, barato, mas também, não era assim de, né, dava para o sujeito ir trocando, melhorando e tal, mas agora no preço alto do jeito que está, é bom comprar um drone que presta, um drone que tenha confiabilidade, confiabilidade principalmente, gente, não vão para por essa onda de, 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 é, fora do remessa conforme, tem muita gente se estrepando com essa brincadeira, né, tem que cobrar dos youtubers, né, eles que são, incentiva as pessoas a comprarem fora do remessa conforme, eu acho que se a pessoa tiver com algum problema de compra, tem que cobrar deles, é eles que incentivam a pessoa a comprar fora do remessa conforme, dão os links, né, para receber, eles recebem comissão sobre essas vendas que você compra no seu, no link deles, tá gente, então, é isso, então, de uma forma ou de outra, eles estão corresponsáveis também, né, claro que legalmente não vai dar nada, né, porque você compra, porque você, ainda vamos falar, comprou porque quis, né, mas muito cuidado, aí eu estou mostrando, né, os, as características, né, do controle do drone, olha o tanto que eu estou baixo, minha gente, passando rente a torre, ó, essa torre aí que é, são perigosas, elas tem cabo de aço, né, então, tem que se tomar muito cuidado, olha, o tanto que eu estou baixo, se eu recomendo comprar o Pontezinc Atom, gente, eu não recomendo nada, eu apenas posto meus vídeos, a pessoa, ela, tem vários sites internacionais que falam a respeito desse Pontezinc, e tem eu, que tem, vai fazer três, vai entrar com as quatro meses que eu vou com o Pontezinc, com certeza, o ano de 2024, eu estarei fazendo voos com o Pontezinc, esse canal não é drone, faz meia dúzia de voos, e, e, e vende o drone, tá, uma pessoa me questionou, eu falei, ah, mas juntando, gente, se eu quiser juntar 10, 20, 30 drones, né, não tem problema algum, né, então, é, é isso, meu, meu canal não é de venda de drone, nem de negócio, né, é apenas eu posto meus vídeos, vídeos, né, divido meu vídeo, e um pouco, é, do meu conhecimento, né, pra quem queira, interessar em, em aperfeiçoar um pouco, né, no conhecimento dos drones, principalmente, no que se refere, a transmissão, tá, gente, lembrando que o drone, não passa de um, de um, transeptor, é um aparelho, né, que transmite imagens, né, via link, então, não passa disso, só que ela é móvel, né, só que ela é móvel, vamos tocando em frente, vamos tocando em frente, final da tarde, o trânsito bem movimentado, né, vamos tocando em frente, eu to trazendo esse drone no dedo, tá, gente, só pra brincar um pouco, porque isso não foi um long range, né, foi só um voo, um voo normal, um voo recreativo, isso aí é aquela construção, se vocês estão acostumados, né, é o hipermercado, que vai se, vai estar, aos poucos, se tornando, realidade, trinta e três por cento da bateria, aí, os menus do drone, né, menu de calibração, controle, controle gimbal, tá, o movimento gimbal, você regula mais suave, mais forte, altitude máxima, distância limite, a bateria, 26 ciclos, mostra a corrente, mostra a temperatura, voltagem, é um drone completo, tá, gente, é o, 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 calibração, calibre gimbal, calibre gimbal em prendo voo, como eu já mostrei pros senhores, essa aí é a, pra você mostrar a câmera, né, o grid, né, a X ponto, tem marques tudo também, vamos tocando em frente, então no meu canal, quem segue, quem segue meu canal, tá, quase mil e novecentos seguidores, né, inscritos no meu canal, agradeço a todos vocês, vão acompanhar por muito tempo, as peripérsias do Atom, Pontezinho, que Atom no meu canal, fazendo seus voos, né, tranquilamente, tá, o dia que cair, eu falo, tá, o dia que tiver problema, eu falo, tá, só que até o momento, nenhum dos meus drones, deu problema algum, nem DJI, nem Pontezinho, sempre atualizando todas as atualizações que os drones requerem, tá, gente, tanto de aplicativo, como de firmware, de controle, nunca deixo nada desatualizado, a cada atualização, melhora uma performance do drone, ok, minha gente, isso é fato, não vamos pela onda desses grupos, não, que os grupos desinformam mais do que informam, façam a pergunta direto para o fabricante, tá, é, leia o manual, o mais importante é você ler o manual e perguntas, pergunte para quem fabrica o drone, não procura de grupos não, desinforma mais do que informa, ok, aliás, é para desinformar mesmo, tá, tá aí gente, meu tchau, obrigado gente, até o próximo vídeo, até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí